Uma emocionante história de amor, narrada pelo Cardão. Conta que um casal de idosos que não tinha filhos moravam em uma casa muito humilde, de madeira. Tinha uma vida muito tranquila, alegre e se amavam muito. Eram felizes. Até que um dia aconteceu um acidente com a senhora. Ela estava atrapalhando em sua casa quando começa a pegar fogo na cozinha e as chamas atingem todo o seu corpo. O esposo acorda, assustado com os gritos, e vai à sua procura. Quando a vê, coberta pelas chamas, imediatamente tenta ajudá-la. O fogo também atinge seus braços e, mesmo assim, consegue apagá-la. Quando chegaram os bombeiros, já não havia muito da casa, apenas uma parte, toda destruída. Levaram o casal para o hospital, onde foram internados em estado grave. O senhor, menos atingido pelo fogo, saiu da UTI e foi ao encontro da sua amada. Ainda em seu leito, a senhora, toda queimada, pensava em não viver mais, pois estava deformada, inclusive seu rosto. Quando viu o marido na porta do quarto, foi perguntando, Tudo bem com você, meu amor? Sim, respondeu ele. Pena que o fogo atingiu os meus olhos e não posso mais enxergar. Mas fique tranquila, amor, porque sua beleza está guardada em meu coração para sempre. Então, triste pelo esposo, a senhora disse, Deus, vendo tudo o que aconteceu, tirou-lhe a visão para que não presencie esta deformação em mim. As chamas queimaram todo o meu rosto e estou parecendo um monstro. Passando algum tempo, irrecuperados, saíram do hospital e conseguiram reconstruir a casa, onde ela fazia tudo para seu querido esposo. Ele dizia todos os dias que a amava. E assim viveram vinte anos, até que a senhora morreu. No dia do seu enterro, quando todos se despediam, o marido, sem óculos escuro e, com sua bengala nas mãos, chegou perto do caixão, beijando o rosto e acariciando sua amada, disse, em um tom apaixonado, Como você é linda, meu amor. Eu te amo muito. Vendo aquela cena, um amigo que estava ao lado, perguntou se o que tinha acontecido era milagre. Pois o idoso estava enxergando outra vez. Olhando nos olhos dele, o velhinho apenas falou, Nunca estive cego. Apenas fingia. Quando a vi toda queimada, sabia que seria duro para ela continuar vivendo daquela maneira. Foram vinte anos de luta, vinte anos muito felizes e apaixonados. Moral da história. O amor, verdadeiro, ele enxerga além das aparências. O amor, verdadeiro, ele enxerga além das aparências. O amor, verdadeiro, ele enxerga além das aparências. A CIDADE NO BRASIL